Alô, torcida proletária! Vamos juntos no seu coração! Começando a entrevista coletiva com o técnico Vaguinho Dias. Professor, a confiança tem agora mais de um mês pela frente de pré-temporada. Então, eu queria que você falasse o que é que você espera do espírito de preparação para o ano 2025. Primeiro, a primeira impressão que todos os atletas e eu chegando agora no primeiro dia de treinamento que foram ontem, impressões ótimas. E vou explicar para o torcedor o porquê. Nós chegamos aqui no Sabino, a alimentação, que é a minha preocupação dos atletas, principalmente numa pré-temporada de tudo que eles estão exercendo, o que precisam de combustível, o confiança tem ido melhor. Muito boa alimentação. Alguns atletas, como ainda não conseguiram apartamento, eles estão morando aqui. Então, também estão morando e bem. Situações do gramado, as situações de uniforme, as situações de apresentação foram ótimas. Muitas vezes você chega num clube no primeiro dia, segundo dia de apresentação, apresentam dez atletas, nove, oito, quinze. Não, nós viemos com o grupo totalmente completo. Faltando alguns que ainda terminaram a Série B agora, alguns na Série C que ainda mereciam umas férias e alguns outros que vão chegar depois. Faltando somente cinco. Então, ou seja, nós estamos iniciando o trabalho, faltando um pouco mais de um mês, com todos os atletas e o clube e a diretoria dando todas as condições para nós. Muito satisfeito. E assim, professor Vaguinho, quando um novo treinador chega, a torcida sempre costuma olhar o retrospecto dele, o histórico de títulos. Você já tem um campeonato estadual, também tem um título nacional com acesso. O torcedor também pode estar esperando. E isso que o trabalho do Vaguinho pode refletir em bons resultados, tanto no estadual, na Série C e também em Copa do Brasil e Copa do Nordeste? Pode sim. Primeiro, alguns anos que a gente tem tido e obtendo esse sucesso, tanto em acesso como títulos. E o último agora, que foi no 13, nós fizemos a terceira melhor campanha da Série D e infelizmente no último jogo nós não subimos. Isso não apaga a campanha e não apaga o que é feito e principalmente de crescimento que nós fizemos no 13. Aqui nós já estamos pegando o clube com todas as divisões, com o calendário completo. O mínimo que nós temos que fazer é deixá-lo do mesmo jeito que nós estamos pegando. E o que é isso? Tem que ser campeão, seja o plano. Esse é o mínimo para o ano que vem que você está conquistando os seus objetivos e ter calendário. E o que o torcedor espera é um acesso. Então isso vai ser lá na Série C. Ainda tem muitas situações antes. Nós temos que pensar primeiro agora no estadual, que não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que brigar pelo título. Depois nós temos uma Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, que nós temos que passar a primeira e quem sabe a segunda fase de uma Copa do Brasil. que visibilidade financeira para o clube é importante. Então nós sabendo disso, é lógico que nós viemos com essa confiança para poder fazer realmente o objetivo do clube. Maravilha, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. Qual a sua avaliação em relação ao estado físico dos atletas quando chegaram? Estão abaixo do esperado, estão acima do esperado ou estão no nível desejado? E outra coisa, eu gostaria de saber também, em relação à tabela do campeonato do Sérgio Pano, o que é que você achou dela? Olha, em relação aos atletas, era o esperado. Porque, infelizmente, depois de agosto, quem estava na Série C e não classificou, já acabou o campeonato. Então muitos que estavam na Série D, irem. Então tem muitos atletas que estão muitos meses sem ter uma atividade física constantemente. Mas hoje o profissionalismo que está em Perana, na maioria dos atletas, está grande. Então eles se preparam, muitos têm personal, muitos estão fazendo os trabalhos, que chegam num certo ponto hoje, perguntando para o nosso preparador físico, o Aaron, eles estão bem. É lógico que ainda não no percentual que tem que estar para o início da competição. Mas dentro do prazo da pré-temporada, que são pouco mais de 30 dias, eles vão estar. Então foi muito aceitável a maneira que eles estão. Hoje nós já iniciamos o trabalho de campo e vamos ver essa parte técnica, como é que vai ser. Em relação ao calendário, em relação à tabela, é o esperado, né? Porque tem clubes que também mandam jogos aqui em Sergipe. Então, hoje o Confiança, se eu não me engano, vai somente viajar três jogos fora e os demais é dentro de casa. Mas é que o outro também tem o mando de jogo. Então isso não existe favorecimento, não existe nada, é o normal. Então é lógico que se nós jogarmos em casa, você tem que ter a preferência. Mas para isso, você tem um adversário, mas nós vamos trabalhar para vencer todos os jogos. Boa tarde, Vaguinho. O cara Matheus, do Proletário Dias. Vaguinho, você já tem aí um plantel cheio, praticamente cheio, e pronto para trabalhar nos próximos dias. Eu queria saber, com as passagens que você tem atrasadas ao seu estilo de jogo? O que é que a gente pode esperar do Dragão nessa próxima temporada? Ele fala que é a questão tática mesmo. Todos os atletas que foram contratados foram de acordo com as características da maneira e dos meus conceitos de jogo. Então ninguém veio empurrado por uma diretoria e ninguém foi contratado sem saber quem é o atleta. Todos que nós contratamos é dentro das características e conceitos ofensivos. De uma maneira que nós vamos jogar para justamente o torcedor, quando ir ao estádio, ver uma equipe que vai agredir, que vai buscar o gol, que vai estar jogando para frente, que vai buscar a vitória. Então esse é o meu estilo de jogo, o torcedor que procurar, que procurar nas redes sociais, que procurar na internet, ele vai ver o que eu estou dizendo. Então nós vamos jogar sim, com os atletas que chegaram, nós estamos satisfeitos. Acho que nós montamos uma equipe boa, uma equipe de pessoas que querem vencer, que querem estar aqui na cidade de Aracaju e querem vestir o nosso manto. Ninguém veio contratado aqui pelo dinheiro, ninguém veio contratado aqui por alguma situação, somente porque tem o calendário. Eles vieram com seus objetivos e com cada um eu conversei antes. Quem é o Confiança, como nós vamos jogar e ninguém aqui não é sabedor da maneira que está o Confiança hoje e de que maneira que nós vamos jogar. Então, hoje, com o elenco que nós estamos, eu estou muito satisfeito. Antes de trabalhar essa pergunta, o que é que precisa ser visto, do seu ponto de vista? Eu sei que é tudo recente, mas o que é que precisa ser revisto em relação ao que aconteceu esse ano, a temporada de 2024, que possa ser corrigido e melhorado para 2025? Primeiro, Confiança foi o campeão estadual. Eu quero repetir esse fato, eu quero ser bem. Então isso é ótimo. Depois, infelizmente, parece que não passou a primeira fase da Copa do Brasil. Foi isso? Isso foi um erro. Precisa-se passar, mas a loja todo mundo quer, mas você tem que trabalhar para isso. Isso é dinheiro em caixa. Isso é visibilidade. Então nós precisamos passar. E quando você chegar, principalmente numa Série C, aí o investimento tem que ser maior. Você tem que trazer realmente atletas com perfil de uma Série C que já subiram, que sabem o gosto, que sabem que é um acesso e dependendo de como foi esse primeiro trimestre, para depois começar a Série C, ver realmente pontualmente o que precisa. Mas eu acho que o Confiança, no mínimo, numa Série C, ele tem que brigar nos dois contragulares que vão ter final. Então eu acho que é isso que precisa ser feito. Um bom churrasco começa com uma carne de qualidade. Por isso, a Esquina da Carne se preocupa em garantir os melhores cortes. Esquina da Carne. Seu churrasco começa aqui. Trabalho, competência e qualidade. Esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa superloja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Pra cima e vamos subir dragão, pra cima e vamos subir dragão, pra cima e vamos subir dragão.